A respeito dos embargos de terceiro, é correto afirmar que não é dado ao cônjuge ajuizar embargos de terceiro para a defesa de sua ameação, ainda que tenha sido intimado da penhora em imóvel pertencente ao casal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 134, STJ, embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para a defesa de sua ameação.